Morreu hoje, aos 83 anos, o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. O arquiteto de formação Lerner também foi prefeito de Curitiba por três mandatos. Ficou internacionalmente conhecido na década de 70 por criar o Sistema Integrado de Transporte Público na capital paranaense. Jaime Lerner estava internado desde o dia 21 de maio e morreu por complicações de doença renal crônica.